A torcida do Atlético tá preocupada, viu? O time jogou em casa contra o esporte e mais uma vez não conseguiu vencer um adversário que tá na zona de rebaixamento do Brasileirão. Tá difícil entender. O que é que tá acontecendo? Será que eles têm uma resposta? Pra quem torce, angústia, nervosismo, teve briga entre atleticanos, frustração, revolta. O torcedor tá no seu direito de cobrar. E as explicações nós temos que dar sempre. Um filme repetido. Tem sido assim nos Jogos do Atlético aqui no Independência? Sofrimento pro torcedor. De novo, o Galo teve dificuldade contra um adversário que tá na parte de baixo da tabela no Brasileirão. Não conseguiu se impor em casa. O esporte tá na zona de rebaixamento. Finalizou 13 vezes. O Atlético só deu 5 chutes agudos. Contra equipes que permitem que a gente jogue um pouco mais, a gente tá tendo mais facilidade. Com as mais fechadas, a gente tá tendo mais dificuldade do que deveria ter. Os seis atleticanos André e Diego Souza deram trabalho. Foi uma bela jogada individual do André que abriu caminho pro primeiro gol da partida. E o esporte disparou e vai chegando com o André. Entrou na área, tentou tocar pro Osvaldo. Disputou o Rafael Carioca, o Osvaldo bateu. O desvio! Goal! Osvaldo do esporte! O André fez uma boa jogada, serviu o Osvaldo. O Osvaldo bateu e você vai ver que a bola desviada pelo Felipe Santana matou o Vitor. É assim, quando a fase tá ruim, a bola bate, desvia e entra. Eles tocam, rebate, bola sobra pros caras deles e faz o gol. Azar do criticado Felipe Santana. A bola desviou nele e impediu que o Vitor chegasse. Só que a maré do Felipe Santana mudou. Quem não se lembra daquele recuo infeliz que resultou na vitória do Atlético Paranaense na semana passada? Ontem, a cabeçada pra trás foi precisa. Olha a bola pra frente, Fred, o desvio do Felipe Santana! Goal! Felipe Santana! Azar na defesa, sorte no ataque! O Felipe Santana que desviou a bola pro próprio gol, agora empata o jogo! Um a um! Entre erros e acertos, o importante é a persistência. E eu acho que fui premiado pela minha persistência, pela minha vontade. Reparou no passe milimétrico do Cazares? Como ele bateu leve na bola. E presta atenção no detalhe. Quando o Felipe Santana foi comemorar o gol com o pessoal do banco, olha como o Roger Machado tava nervoso, dando bronca. Foi um início extremamente lento, desconcentrado. Foi. Melhorou depois do gol, teve essa chance com o Robinho. E depois o Cazares apareceu com mais um daqueles passes mágicos. Vai pra cima, fez o cruzamento, é pro Fred! Gol! É do Fred! Meteu a cabeça na bola, fez o gol da virada do Atlético! A virada podia ter dado tranquilidade ao Atlético. Podia! Time nervoso! Insatisfação por esse gol anulado do Cazares. Cazares tocou pro gol, bandeirinha, viu posição irregular do Cazares. Impedido. Também teve bronca quando o árbitro marcou falta na área do Vitor sobre o Diego Souza. Quando o Vitor tá no chão, o Diego Souza deixa a perna pra tocar no Vitor. Há o toque, mas ele cava o pênalti. O Diego Souza deixou tudo igual. Vai devagarzinho pra bola, Diego Souza bateu. Gol! No fim da partida, o Atlético queria pênalti no Fred neste lance. Ele foi puxado. O Duval coloca a mão no peito dele e puxa o Fred, né? Tá difícil falar, a gente faz de tudo, vamos falar de árbitro, mas pelo amor de Deus. Quarto pênalti, nunca tem pênalti pra gente. Bandeirinha debochando, árbitro, brincadeira. Polêmicas à parte, o goleiro magrão não trabalhou no segundo tempo. Já o Vitor teve que suar a camisa. O esporte esteve perto de fazer o terceiro gol. A equipe merecia a vitória hoje pelas chances que criaram. Nós criamos hoje, a equipe teve maturidade. O empate por 2 a 2 foi decepcionante pros atleticanos. A frustração que é do torcedor também é nossa. E se ele se sente frustrado é porque ele sabe que a gente pode dar mais. Vamos com certeza sair dessa situação e voltar a ser o Atlético Duarte.